Música Vai, glamurove, cruzes pressos no ombrinho Vence ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Vai, glamurove, cruzes pressos no ombrinho Vence ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, não dói, o tapinha não dói, o tapinha não dói Em seu cabelo vou tocar, sua boca vou beijar Vou visando sua bundinha, maluquinho pra apertar Em seu cabelo vou tocar, sua boca vou beijar Vou visando sua bundinha, maluquinho pra apertar Vai, glamurove, cruzes pressos no ombrinho Vence ele pra frente e desce, vem devagarinho Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bata maluquinha, o tapinha eu vou te dar porque Dói o tapinha, dói, 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 dó Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição.